Na Mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 9944 7097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções. Energia solar é com técnico solar, financiamos em até setenta e dois meses e comece a pagar após seis meses. Têm agora no Municipal, segunda-feira, sessão, uma sessão bem cortubada aqui em Mirassol do Oeste, a gente vai trazer todos os relatos do que aconteceu e para falar melhor sobre tudo o que aconteceu nessa sessão de segunda-feira, vamos conversar com a vereadora Vitória Ávila, ela vai passar para a gente um projeto em desfavor ao presidente da casa, Elton Queiroz, que foi votado contra a maioria dos vereadores, um voto a favor e tudo isso vamos saber agora nessa matéria com a palavra da vereadora Vitória. Estamos com a vereadora Vitória, ela aqui, primeira secretária, uma sessão bem conturbada, a população compareceu, teve que parar a sessão, pediu um amparato policial, tomando a Polícia Civil como a militar. Vitória, eu falo um pouquinho dessa sessão de hoje, que tinha aí um pedido a desfavor do presidente da casa, passa para a população o que foi votado, de que forma que foi votado e a escolha da maioria dos vereadores a favor do presidente e contra o parecer. Bom dia. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos os espectadores aí do canal. Bom, como o Cleiton citou de forma sucinta, foi uma sessão extremamente conturbada, aonde foi votado aí um pedido por meio da população, de quatro eleitores que protocolaram nesta casa, um pedido para que seja criada uma comissão processante em desfavor do presidente Elton César Marques de Queiroz, visando aí a quebra de decoro parlamentar. Este pedido foi votado em plenário, tendo aí a maioria dos votos contrários à criação desta comissão, apenas com voto favorável à criação da comissão, e todos que votaram contrário à criação da comissão votaram baseado aí no regimento interno, lei orgânica e também nos dois pareceres jurídicos. Um emitido por esta casa e um também emitido aí pela UCEMAT, e eu assinei um dos pedidos, os dois pedidos para os pareceres jurídicos, porque todos os projetos que são votados aqui têm um parecer jurídico, apesar dos vereadores poderem votar seguindo o parecer ou não, eu sempre prezo pela votação seguindo a orientação jurídica. Vitória, fora isso também teve vários projetos aqui de lei votado e foi adiado também a entrega aí da moção de aplauso, título cidadão miradolense, passou para a semana que vem? Fala para a gente. Exatamente, Cleiton. Aconteceria aí a entrega dos títulos de cidadãos miradolenses e títulos aí de pioneiros a alguns munícipes indicados por esta casa nesta quinta-feira, mas devido ao vereador Romeu em contratos contaminados com a Covid-19, essa sessão foi adiada para a semana que vem, quinta-feira. Então, foi uma sessão extremamente confirmada, tivemos que pedir o reforço policial, pausar aí a sessão por alguns minutos, reforço policial da Polícia Civil, Militar, até agradeço aqui aos que tiveram presente, se atenderam aí ao nosso pedido. Agradecer ao doutor Matheus Pratos, o delegado, que é de prontidão assim que ligamos para ele, ele veio aqui com o reforço da Polícia Civil sempre de prontidão para atender a população de Mirassol.